Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, seu melhor amigo. E hoje é um especial de 492 inscritos. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo, a gente conseguiu chegar nessa meta, muito obrigado mesmo. Também gente, já chegamos aos 492 inscritos, depois vamos aos 500, depois aos 510, depois vamos aos 520, depois vamos aos 530, depois vamos aos 540 e assim por diante. Também gente, quero agradecer a todo mundo que está me divulgando, muito obrigado mesmo, muito mesmo. Também quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal, muito obrigado mesmo, muitíssimo mesmo. Também gente, que o vídeo vai ficar por aqui, gente, dá like, se inscrevam-se, ative o sininho da notificação e tchau, fiquem com Deus, tchau, tchau, sigam-me los buenos. Tchau, tchau.